Vamos lá pra mais um vídeo de Codemobile. Hoje eu estarei testando duas classes da nova arma, o novo revólver, pistola automática no Battle Royale. Eu montei duas classes aqui, eu acredito que essas duas classes vai ser a dúvida de muitas pessoas, porque tem a classe abrindo a mira e a classe com você jogando com a dupla, certo? Dois revólver desse na mão, certo? O revólver chama pistola automática. Essa daqui é uma classe que eu vou estar testando nessas gameplays aí, nessas clipadas que eu vou estar postando. Essa daqui é uma classe para abrir a mira, certo? Coloquei aqui na boca estabilizador F8, cano VDD, 140mm HE, coloquei o gatilho rápido no ação de gatilho, munição carregadores de 40 projéteis e empunhadura de couro. Essa daqui ficou a classe desse revólver, né, da pistola automática abrindo a mira, certo? E aqui que também eu vou estar mostrando essa gameplayzinha aqui, vai ser essa classe aqui com a vantagem dupla, certo? Então eu vou estar segurando duas armas na mão, não tem como abrir a mira, então vai ser full hipfire, certo? É... Reduz o dano, reduz o tempo da recarga e a mobilidade. Porém, vocês vão ver uma coisa diferente aí em relação a estar matando com essa arma, certo? Coloquei aqui na boca estabilizador F8, cano VDD, 140mm HE, a vantagem dupla, gatilho rápido e o carregador de 40 projéteis. Então praticamente só troquei o cabo aqui pela vantagem dupla, certo? E no final do vídeo, como sempre, dando a minha opinião pra vocês sobre o que eu achei dessa arma, qual é melhor estar utilizando, abrindo a mira ou a dupla, certo? Então fiquem aí com a gameplay. Então bora lá, vamos pegar a brava aqui no drop, jogar aqui na cautela porque tem um player ali dando tiro na gente. Vou começar com as duplas, rapaziada. Full hipfire, hein? Cadê o cara? Opa! Caraca, rapaziada, que deletada, hein? Tipo assim, 12 de dano. Achei que era 18. Eita, é a primeira pessoa. Eita, mano! Caraca, tem um cara lá em cima, velho. Acho que é um sniper. Eu ia inspecionar a arma, não deu nem tempo. Tá lá, é sniper mesmo. Vamos rushar, rapaziada. Vamos rushar. Esse daqui é bot, eu nem vou. Nem vou atrás, é bot. Aproveitar que o player tá trocando tiro pro bot lá na frente. Então vou pegar ele desprevenido. Máquina de guerra? Já era. Eita! Nossa, mano, que sorte. Olha só, até que tá boa, hein, hipfire. Pega o rush, pega o rush. O cara tá pra cá, ó. Opa! Caraca, que deletada, velho. Pode não, batizeira. 10, 12 de dano. Cara, essa arma aqui tem que ser bem de pertinho, hein. Opa! 10 de dano, tem que ser bem de perto mesmo, hein. Aí, deleta. Faz um bot. Rapaziada, até que essa arma é boa, mas assim, você tem que estar jogando praticamente colado no inimigo. A dispersão de bala dela, ela não dispersa muito. Ela vai, os tiros bem junto. Só que tem que ser bem a curta distância. Ou essa é a média distância. Olha só, tem um mano de snowboard chegando aqui, ó. Fiquei dando tiro à toa. Eita, ele tá de... Cachorro. Já era. Vem, vem sim de o poder da pistola automática. Ai, 10 de dano, velho. Nossa, quase fui deletada, rapaziada. Caraca, ele tava de AK-117, hein. Braba demais, hein. A curta distância, essa arma é boa, hein. Opa, aí é player ali, hein. Eu acho que é player. Caraca, ele deitou, mano. Nossa, era player mesmo, velho. Deletade, tava jogger, de high tech. Então, rapaziada, agora eu tô testando, abrindo a mira. Nossa, que deletada. Tem pouco player aqui nessa partida. Esse daqui foi o primeiro. Cadê esse cara, velho? Tem um player vivo só. Opa. Parece que ele tá aqui pra trás. Ali, ó. Já era. É, longa distância. Nossa, que deletada, GG. Pega o rush. Ó o cara deitado ali no drop, velho. Continua deitado. Esse bot aqui me atrapalhou, velho. GG. Olha, o cara tava de M4, só que ficou muito tempo aí deitado. É, uma longa distância, 13 de dano. Deleitadora de bot. Cara, balança muito, velho. GG. Opa, player aqui é o carrinho dele. Eita. Eita, bugou. Caraca, rapaziada. Bugou. E eu parei de dar tiro e ele ficou travado. Vocês viram isso? Mano, bugamos junto. Que cagada. Caraca, 42 de dano na cabeça. Então, rapaziada, voltamos aqui. Agora eu vou tá dando a minha opinião pra vocês sobre o que eu achei dessas duas classes de armas, certo? Essa classe aqui, abrindo a mira, eu percebi que ela, tipo assim, balança muito, tipo assim, fica pulando bastante quando você abre a mira. Ela já acaba atrapalhando um pouco na hora de você dar o tiro, né? Sem dizer o baixo dano. Tiro ali por volta de 17, 22. Teve uma hora que acabou acertando, acho que 43 na cabeça a curta distância, né? Em algumas partes aí. É uma classe muito boa, porém, eu ainda prefiro tá jogando com a dupla dela, rapaziada. Essa classe aqui, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, é a que tem a vantagem de duplas, né? Você usa as duas armas. Pra mim, simplesmente, é a melhor. Simplesmente jogando de dupla, ela deleta super rápido. Mais rápido do que abrindo a mira. Sem dizer que você atira full hipfire, certo? Vocês viram os tipos de perks que eu utilizei em cada tipo de arma. Nessa daqui, eu utilizei o dispersão de tiro livre, a munição e o longo alcance. Já abrindo a mira, eu só troquei a dispersão de tiro livre para o controle de recuo, certo? Então, são perks aí um pouco diferentes que eu utilizei nas armas. Mas, na minha opinião, vale mais a pena tá utilizando a dupla, certo? É óbvio que existe armas melhores, essa pistola automática não está no meta. É apenas uma arma usável pra você tá brincando ali de vez em quando. Mas, cara, curte bastante dela e ela tá bem rápido. Foi da hora de tá jogando com ela, certo? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.